Bom dia pessoal do Youtube Pessoal Nesse vídeo eu vou estar mostrando Como que eu faço A poda do abacateiro Esse Abacateiro aqui é uma muda ainda Nunca foi podada Logo que eu comprei o cítio Eu plantei ele aqui, esse aqui Eu comprei não, que eu ganhei Esse aqui e aquele lá Vão ser duas podas diferentes Eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço Estou aqui no meu cítio Pra quem Assiste meus vídeos sabe Já viu vídeos aqui do Do cítio que eu faço Aí pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês Vou fazer a poda De formação aqui Daí a primeira poda, a poda inicial Aí se você gostar do vídeo Deixe seu like Se não é inscrito no canal Se inscreva que vai estar ajudando a gente muito Vamos lá Aqui eu vou mostrar pra vocês Tem esse galho aqui de baixo Vendo aqui Tirar essas folhas aqui pra vocês verem melhor Aqui ó Tem esse aqui Bem baixinho do chão Lembrando pessoal Que eu já fiz aqui a adubação Fiz uma adubação com adubo orgânico aqui em volta Aí coloquei essas palhas por cima Pro solo não ficar descoberto Aí agora ele tá bem forte Eu vou fazer a poda nele Aí subindo mais aqui acima Mais ou menos uns 50 centímetros Do chão Vai sair o três pernado aqui Essa Essa E aquela outra Na verdade quatro Ainda tem essa outra aqui Deixa eu levantar a folha Pra vocês verem melhor Essa outra pequenininha aqui E o que eu vou fazer aqui Vocês podem ver aí Essas três pernadas que estão excelentes Essa daqui Essa aqui Aí como eu não quero que ele fique muito alto Já atingiu os 50 centímetros Vai começar a formar a copa Eu venho aqui ó Tirar a folha aqui pra vocês verem Eu venho bem aqui com a tesoura pessoal Tá vendo? Corte chanfrado bem próximo aqui ó Olha o galho Esse aqui vai cicatrizar Tirei a parte de cima Aqui ele já vai fazer a formação da copa Aí como tem essas três pernadas aqui Boas Essas três estão boas E essa aqui tá sobrando Aí eu venho aqui ó Tiro essa também Olha como já mudou a planta E o que que tá faltando aí? Essa pernada aqui tá muito baixa Eu venho aqui ó Tiro ela fora Aí como ele ficou O caule E aqui em cima a formação Da copa Três pernadas pra lado oposto Essa daqui vão crescer Vai sair mais três aqui em cima Mais três ali Mais três ali E assim Por que a gente vai formando a copa Lembrando pessoal Que esse pé de abacate aqui Ele não é Enxertado É de semente mesmo Eu não tive material pra enxertar ele Não consegui material pra enxertar Material bom Aí eu decidi deixar ele aí De semente mesmo Pé franco Sim pessoal Aqui esse aqui tá Já tá Feita a poda dele Tirei aqui os galhos que estavam sobrando Ele atingiu 50 centímetros Que é o ideal Soltou essas três pernadas pro lado oposto Agora é só Esperar e desenvolver Já fiz a adubação aqui Com a adubação orgânica em volta Limpei o mato Fiz a adubação E cobrei com essas folhas Agora vamos ali pro outro Esse aqui é uma situação diferente Aqui Ele Cresceu Aqui ele saiu uma pernada Pra cá sair o outro galho E uma cresceu direto aqui Sem nada Aí como vocês podem ver aí Aí o que que eu vou fazer Essa aqui tá muito baixa Eu não quero ela Ela sai Aí ficou só uma vareta Aí como ele já Passou dos 50 centímetros E o galho já tá maduro aqui O que que eu vou fazer Eu venho aqui Faço isso aqui Tiro a copa dele fora Aqui pessoal Ele não abriu pernada Como aquele outro ali Eu faço isso aqui Aí o que ele vai fazer E vai brotar aqui Várias pernadas Aí eu venho e tiro E deixo três Como daquele outro ali Que vocês viram Três pernadas pra lá do oposto Pra formar a copa Tem aqui mais ou menos Cinquenta centímetros de altura Cortei o corte chanfradinho aqui Pra cicatrizar bem E é isso aí pessoal Esse aqui também não é enxertado É só de semente Como eu já disse pra vocês Eu não tive material Pra fazer O enxerto Aí eu decidi deixar Pé franco mesmo Vamos ver no que vai dar E é isso aí pessoal Esse é mais um vídeo Se você gostou Deixa o like Se não for inscrito Se inscreve no canal Eu muito obrigado A você que assistiu o vídeo Até o final E é isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser E é isso aí